Já pressinto a comoção pelas luzes que distante vão marcando meu regresso São as mesmas que aclararam com seu brilho amarelado meu passado, minha dor Por mais que alguém tenha andado, sempre regressa ao primeiro amor A velha rua, o pobre bairro obscuro, o amor mais puro que ali floresceu Sobre o gelado olhar dessas estrelas, que hoje indiferentes, veio do fundo meu voltar Tendo só desenganos e a neve dos anos me envelhecer Pensar que é o sombra esta vida Vinte anos um dia o olhar se desvia buscando a quem amo Na sombra eu te chamo sonhar Com a alma julgida, a saudade querida que obriga a chorar Tenho medo do encontro com o passado que volta e é mais forte do que a vida Tenho medo destas noites que pesadas de memórias me condenam a lembrar Pois todo aquele que foge mais tarde ou cedo detém seu andar Mesmo que o tempo que tudo aniquilha tenha matado meu mundo De então guardo escondido uma ilusão tranquila Que é a única aventura do meu coração Voltar Tendo só desenganos e a neve dos anos me envelhecer Pensar que é o sombra esta vida Vinte anos um dia o olhar se desvia buscando a quem amo Na sombra eu te chamo sonhar Com a alma julgida, a saudade querida que obriga a chorar